Vem galera, mais um vídeo, hashtag Biris pai. Você tá achando que a vida de youtuber é fácil, é? Hoje vamos fazer um show ali na escola do Manuel Afonso. E aí ó, a gente não tem carro, aí tem que carregar as corras na carroça, pai. Ah é? Aí ó, fica aí achando. Vai se acostumando, viu cambado, é lanchinho só específico pra gente. É nada. Vai ronar, acorda rapaz. Como é besta, era parceira maior, parceira do que você. Ah, doida, hein? Não é como? Parece 10 anos. Meu Deus do céu, olha o tamanho do jangão, meu Deus. Eu quero comer. Meu Deus do céu, olha o tamanho do jangão, meu Deus do céu, olha o tamanho do jangão, meu Deus do céu, eu quero comer. Onde tem o meu caminho, o meu Deus do céu, eu quero comer. Tinha dois amigos, depois do Macri É como uma manua, me deixando a ninguém Balança, balança, pegue a serona 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 Eu tenho uma pergunta aqui Quem é que já viu a placa no YouTube? Ao vivo, ao vivo Então quando eu mostrar vocês vão falar o que? Um, dois, três e... É bonito ou não é? É! Eu não vou nem me deixar pegar Né professora? O que? Dá pra ver se você vai dentro Ou você vai dentro Música Eu quero comer 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 Eu caminho Pra não dar uma bomba No meio do caminho Que o pé de acelona Vindo caminho Depois eu vou marcar Pegamos a madura E deixamos lá viver Balança, balança Pegue a acelona Balança, balança Pegue a acelona Balança, balança Pegue a acelona Balança, balança, balança Bota a peruca Bota a peruca Bota a peruca Bota a peruca, vai Bota a peruca, vai Bota a peruca, vai Bota a peruca 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 Bota a peruca